E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo Galera, se você tá vendo no IGTV, não esqueça de deixar aquele like e seguir o meu perfil Se você tá vendo no YouTube, não esqueça de deixar aquele like também no vídeo e se inscrever no meu canal, combinado? E se vocês gostarem do vídeo de hoje, não esqueça de passar o vídeo para seus amigos e pessoas conhecidas, combinado? Então bora lá pro vídeo Como você deve ter lido no thumbnail e no título do vídeo Hoje eu vou falar se eu já me arrependi de alguma tatuagem minha Mas antes de falar sobre eu em si, eu vou dar um contexto dessa questão de arrependimento de tatuagem Porque gente, é uma coisa muito comum se arrepender de tatuagem Porque, cara, você muda toda hora, você muda todo ano, seu pensamento muda Então uma coisa que você gosta agora, daqui a 5 meses, talvez você não goste mais Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer tatuagem E por isso naquele vídeo que eu falei, por que você não deve fazer tatuagem com menos de 18 anos é por causa disso Porque quando você tem menos de 18 anos, essas mudanças acabam sendo mais constantes e mais rápidas Então se você fizer uma tatuagem menos de 18 anos, a chance de você se arrepender é muito grande Mas gente, eu quero também falar aqui que se arrepender de algo, não tem problema Eu acho melhor você se arrepender de algo de você ter feito do que não ter feito Obviamente, sem suas exceções Por exemplo, se você fizer uma tatuagem da cara logo com 18 anos, é meio foda, né? Por isso que tem alguns lugares que você talvez possa esperar um pouco Fazer na cara, na mão, pescoço, que são lugares muito visíveis Então se você se arrepender e não saber muito, você vai ter tipo um negócio muito visível, sabe? E pra tirar é a cara, pra tirar vai machucar e vai ficar um pouquinho marcado ainda, né? Então, sabe, não tem problema Tipo, eu tenho, agora falando na minha casa, no meu caso Eu não tenho nenhuma tatuagem que eu me arrependa totalmente Que eu penso em tirar, que eu penso em fazer cobertura, não A questão é que assim, a primeira que eu meio que tenho um bler É a minha primeira tatuagem, que é essa daqui Que é uma caveira tribal na minha panturrilha Eu fiz quando eu fiz 18 anos E eu fiz ela porque pensei Cara, o que é uma coisa que pode passar o tempo E eu não vou enjoar Caveira Aí eu fui lá, peguei uma caveira legal no Google mesmo E fiz E tipo, assim, eu não me arrependo Eu me arrependo não por ser uma caveira Eu acho que caveira é de boa A questão é que é tribal E não combina mais com nenhuma tatuagem minha, sabe? Não faz sentido com nenhuma tatuagem minha Hoje com meus 24 anos E eu, tipo, fazem 6 anos que eu tenho essa tatuagem E não é aquela coisa que tipo Ai, coisa horrível, ai, nossa Tipo, não, é só uma coisa que eu não vejo Tipo, fala que fora tatuagem Que nem essa do meu braço, cara Eu amo todas elas Eu olho pra elas e fico Caralho Foda, hein? Nossa, que da hora Agora da perna Eu fico meio E tipo, foi pelo menos eu fiz na perna Eu tenho algumas tatuagens na perna Que eu não gosto muito Mas que eu não me arrependo de ter feito Só que tô na perna Então eu não vejo muito Então, tipo assim, é meio E daqui a pouco, cara Eu vou me encher essa tatuagem Então, tipo, vai ser só mais uma numa multidão Então vai ficar mais tranquilo No braço já tem bastante Mas na minha perna ainda não E já como tatuagem Eu gosto de fazer com um tatuador bom e tal E às vezes tem que investir um dinheiro Então não dá pra fazer a tatuagem o tempo todo Mas... Essa é a questão, sabe? Eu, pelo menos O Vinicius O que eu penso é assim O Vinicius da época Gostou da tatuagem Tava muito feliz Eu me lembro, cara Eu me lembro quando eu fiz essa tatuagem da Tribal De Caveira Eu fiquei super feliz Eu fiquei Caraca Fiz tatuagem Puta que foda Esperei tantos anos pra isso Que da hora Que da hora E... E é Foi isso, sabe? Vinicius da época Vinicius com 18 anos Ficou muito feliz Agora, se o Vinicius de 45 vai se arrepender Sabe? Pelo menos foi a perna, sabe? Esconde, pronto Você faz tanta coisa E tipo Eu prefiro me arrepender de algo que eu fiz E que não teve tanta influência Do que chegar mais pra frente e falar Cara, eu não fiz tatuagem na minha vida inteira Por... Por... Frescura Ou por medo, sabe? Não, cara Eu fiz porque eu quis fazer E eu não me arrependo Eu gosto da minha tatuagem E é isso Faz parte da minha vida Faz parte do meu corpo Entendeu? E... Aquela coisa Se tivesse feito no pescoço No rosto Na mão Talvez seria mais tento Porque eu estaria olhando Por isso que eu quero fazer na mão Eu quero fazer no pescoço No rosto eu não quero fazer Mas no pescoço e na mão eu quero fazer E... Isso que eu não vou fazer agora Porque, cara Tipo, eu não sei como é que vai ser Minha vida no meu trabalho Eu sou publicitário, né? Mas... Assim Eu não sei como é que vai ser Eu não sei É... Como é que vai ser a vida Então eu prefiro começar a encher o corpo Primeiro Depois eu passo pras mãos E pro pescoço Mais pra frente Quando eu tiver minha própria vida Minha própria casa E... É isso Mas, gente Sério Eu acho que vocês Tentem fazer tatuagem Junta um pouco de dinheiro Invistam Porque é algo que vai ficar no seu corpo E é melhor Se arrepender Pelo menos ter algo bonito na sua pele Do que se arrepender Porque tem algo horrível Que você É... Não pôde pagar muito E fez uma tatuagem feia Sabe? Espere alguns meses Junta um dinheirinho E faz uma tatuagem com um cara legal Que com certeza você vai gostar Se você se arrepender Pelo menos você tem algo bonito na pele Você se arrependeu talvez do desenho Se arrependeu talvez do momento Mas pelo menos você tem algo bonito na sua pele Entendeu? Porque tirar tatuagem Às vezes é mais caro Às vezes não É mais caro E... Às vezes depende Depende do tamanho da tatuagem Mas enfim Tirar tatuagem é mais caro E... É mais doloroso Do que fazer tatuagem Obviamente dor depende Mas assim Em geral É... Dói mais Então... Se arrependa Mas... Tome cuidado Beleza? Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se eu falei alguma merda Se você tem algum comentário sobre isso Deixe nos comentários Que eu sempre leio Sempre respondo Sempre interajo Não deixe de me seguir no Instagram VFBtatu E... Deixar o like E passar esse vídeo Para os seus amigos Pessoas que podem se interessar por ele Combinado? É isso galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau... E até o próximo vídeo Tchau... Tchau... Tchau...